Segundo vídeo de hoje, saindo rapidinho aqui pra vocês, anteriormente, né, eu postei hoje a atualização do servidor chinês, do servidor de teste, que tem a Verônica, que vai ser aí o vídeo de hoje, e também do servidor global, falando aí sobre os novos eventos de Halloween, ativando o nossa vitrola, né, e mostrando como que tá a vitrola também no servidor chinês. Se vocês ainda não viram esse vídeo, porque o YouTube ainda não criticou vocês, vou deixar ali no comentário fixado, e nos Cax também, pra vocês verem após conhecer a Verônica, que lá só mostra que foi anunciada a Verônica, mas é este vídeo que eu vou mostrar mais a gameplay e a tradução do Verônica. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sanky Awakening, bora! Então, o nosso amigo Cax, ele postou aqui, tá certo? Então, eu vou deixar o vídeo do Cax, se vocês quiserem ver, já que ele fala espanhol, então dá pra quem entender espanhol aí já entende o que ele fala também. E o meu outro vídeo também, vou deixar no comentário fixado, da atualização dos três servidores. Então, vamos lá conferir aqui o que ele tá fazendo aqui com o nosso Verônica, o par romântico do Money Gold, chegou aí. Em questão de visual, deixa eu só diminuir que eu gosto de ver aqui, é mais rápido, né? Não, só... Beleza. Em questão de visual, acho que o visual dele tá bem estiloso, o Verônica, né? Eu acho o personagem bem estiloso, a asa dele é bem peculiar também. Só que já tem um defeito que a gente consegue perceber aqui. Qual que é o defeito que eu, particularmente, não gostei? Ele veio como Classe A. Aí, né? Nossa senhora, ainda é uma preguicinha só que saber que é um personagem de Classe A. Mas ele tem umas mecânicas interessantes. Talvez dá pra fazer algumas builds pra brincar com ele igual é com a Izurirra. Eu só não brinco tanto com a Izurirra porque a minha Izurirra ainda não tá full 5, né? A minha tá 1, 3, 1, 5, que eu trouxe aí, as gameplays já tem no canal aí. Mas a Izurirra dá pra jogar. O Verônica, ele parece que também dá pra jogar, tá? Mas deixa eu só colocar aqui, então, a apresentação dele aqui pra vocês verem. Então, essa aqui é a apresentação dele. Aí tá bem estiloso a apresentação dele. Nada demais, né? Nada demais. Aí, apresentando o visual do Verônica. Mas, assim, e aí? Vocês acham que ele é tão fraco assim pra ser um Classe A? Eu acho que ele deu um racha bem da hora aí contra o Money Gold. Ele deveria ser um S por causa disso também. Até mesmo porque o personagem S é mais da hora. Na hora que lançou, anunciou ele, né? Foi revelado. Falei, como assim? O Money Gold acabou de entrar nos duelos sagrados. Vai lançar dois S no mesmo mês. Mas é porque ele é um A, né? Então, vai lançar um A, assim, bem aleatório. Eu acho que poderia trazer o Basilisco da Saga Clássica. Tem Minotauro da Saga Clássica também. Que são classes A que já tem no jogo, né? E, pô, deixar o Verônica como um S, né? E trazer o Yato também, talvez, como um Classe A. Já que eles queriam lançar mais personagens Classe A. Deixa lá o Izurirra e o Yato como Classe A. Mas, enfim, né? Eles decidiram assim e a gente só acata. Então, vamos conferir agora as habilidades do Verônica. Mas, antes, vamos dar uma pincelada nos status dele. Então, ele é um personagem de suporte, tá? Ele tem um PV S16. Meu PV é bem interessante para um personagem Classe A. E ainda ele tem duas defesas. Não, tem Speed A e... Aqui é ataque cósmico, né? Não, ele é papel, né? As defesas dele é bem pai aí. Referente ao oitavo sentido, ele ainda vai ter como velocidade de destaque, né? Então, ele vai ter mais 30 de velocidade. Então, ele vai ficar com 300 de velocidade redondinho. E vamos conhecer agora as habilidades dele. Começando aqui a sua ataque básico, tá? Ele vai aplicar também um debuff novo com o seu ataque básico. Eu coloquei, tem parênteses aqui, ó. O mínimo, caso você queira brincar de forfã com o Verônica, tá? Mas é óbvio que é tudo 5, você tratando de um Classe A, mas enfim. Vamos lá. Ele vai convocar uma mosca. Ele vai causar 100% de dano cósmico ao inimigo. E ele vai aplicar o efeito de assédio de mosca, tá? Esse aqui é assédio de mosca, que é esse efeito aqui. O que ele vai fazer com esse assédio de mosca? Ele vai reduzindo nível 5, 7% do ataque do inimigo, tá? Antes da ação dele, a mosca vai absorver 7% do HP do alvo. Então o inimigo vai perder sempre 7%, independente da quantidade do seu PV. Então quanto mais PV ele tem, mais dano ele vai sofrer. Ele pode acumular até 5 camadas, ou seja, pode arrancar até 35% da vida do inimigo. Mas isso aí seria uma coisa... Nem sei, só se aluno dá triplo turno pra ele. Já que isso aqui dura 2 turnos e também tem os contra-ataques da Sasha. Então ele combina muito aí com duplo turno e com Sasha também. Dá pra fazer uns combina aí, com certeza eu vou querer testar ele com a Sasha pra ver isso daqui. É um debuff que poderá ser purificado. Então se você tá enfrentando o Shun-MM, principalmente, é o purificador que mais incomoda aí os debuff hoje. É o Shun-MM. Mas também temos o Shun Divino, o Araia Chique, né? Como purificadores aí também, como exemplo. E ele tem um limite de até 700% que ele pode causar de dano de ataque, né? Com essas moscas também. Tipo, os 35% eu acho, não pode ser um dano superior a 700% do que ele poderia causar em dano. Tá certo? Esse absorver aqui, eu só não reparei se ele recupera vida ou não. Vamos ver isso aí na gameplay. Aqui vocês já podem ver o level up e dá uma diferença bem baixa, né? De um level pro outro, então por isso que do level 1 pro level 5 não é tão grandes coisas assim. Indo aqui então pra sua segunda skill, que é a habilidade 2. Aqui tá sem tradução, né, o nome. Então o nome dela é habilidade 2. Ela custa 1 de energia. O que ele vai fazer? Aqui sempre tem um textinho daquelas histórias. Ah, ele vai invocar não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe a que historinha? Pula as historinhas aqui, aqui só tá pro efeito. Ele vai causar 200% de dano a um inimigo no level máximo. Ele vai redefinir a duração do assédio das moscas, né? Então era duas rodadas. Vai ficar por mais duas rodadas, né? Vai zerar e acontar se tá faltando uma rodada. Vai ficar faltando duas. Ele vai invocar dois mortos-vivos, então ele vai trabalhar com invocação. Isso aí já é interessante. Por causa de Juni, né? Juni, ela transfere o dano para os nossos sumos. É muito bom. Então ele combina mais ou menos com aquele combo que eu trouxe do MDM aqui pra vocês. Se vocês não viram esse combo aqui do MDM com a Juni, cara, dá uma colada aí nos cards também. Que, ó, delicinha esse combinho do MDM. Ele não pode ter mais de quatro mortos-vivos, né? Em campo também. Tipo, com duplo turno e tal. Ou se alguém falecer, ele vaca novamente. Eles vão herdar no level máximo 40% do PV da Verônica. Sendo que a Verônica também tem um PVS, então isso aí é muito bom. Após a ação do Verônica, os mortos-vivos atacam aleatoriamente os inimigos, igual é o MDM. Eles causaram 80% de dano. Só que aqui é aleatoriamente, não é igual ao MDM, que vai seguir quando ele está despertado. E eles ainda vão aplicar o efeito do assédio das moscas. Poderam, agora sim, facilitar bastante e terá até cinco camadas de assédio de mosca. Então aqui vocês podem ver o level up. Eu recomendei aqui o level 3, porque apenas no level 3 que ele vai invocar dois sumos aqui. Tá vendo? Um, um. No level 3 já tem dois. Aqui é dois sumos, né? Porque eu traduzi todas as habilidades aqui, mas eu peguei essa aqui que já está pronta, já bem certinho. Aqui é o dano, o PV, que eles herdam, e enfim. Agora vamos conhecer a próxima habilidade do Verônica, que chama habilidade 3. Também recomendo ela no mínimo nível 3, porque ele invoca mortos-vivos, né? E aqui somente no nível 3 em diante que ele vai invocar dois mortos-vivos. Então por isso que pra brincar com ele, um, um, três, três. Um já dá pra brincar assim, pelo menos, pra vibe de invocação. Embora as invocações vão ficar bem fracas. Então esse aqui vai custar dois de energia, ele vai invocar dois mortos-vivos. Ele vai reduzir a resistência para 15% de dano cósmico. Esse aqui, esse debuff, vai durar dois turnos. E ele vai adicionar uma camada de assédio das moscas a todos os inimigos a cada turno. E tem com o time de uma rodada. Esse aí é o efeito da skill 3 dele, que é de debuff. E a skill 2 dele é para dano, tá certo? Aqui ele vai causar 200% de dano. E aqui ele vai debuffar os inimigos. E após a ação, ele vai fazer a invocação dos dois mortos-vivos dele, tá certo? Então, indo aqui pra última skill. Que é uma skill interessante. Ela tem interação com o Thanatos, né? Pra mais personagens assim com interações. Mas vamos ver o que ele faz. Ele vai fazer um contrato com algum aliado. Beleza? Com o maior ataque. Fechou? Ele vai buffar esse aliado. Simples assim. Ele vai ganhar 50% de recuperação do dano absorvido por assédio das moscas, tá? Ganhar 50% de recuperação do dano. Ele também vai, para cada morto-vivo no campo, ele vai aumentar o ataque e a defesa em 5% para os aliados. Então, ele pode estar até 4 mortos-vivos. Então, ele pode buffar até 20%, tá certo? Então, repare aí que começa com 10%. Aqui, até... Cadê os 20%? Não sei onde está os 20% aqui, não. Mas, enfim. Ah, né? Porque é 5%, né? Tá aqui, ó. 5% começa com 3% e vai até 5% aqui. Que eu estou multiplicando vezes 4, tá? Se o Tanatos estiver em campo, automaticamente o contrato dele vai para o Tanatos, porque o Tanatos tem um ataque B, né? Então, o ataque do Tanatos não é tão alto, embora ele cause um dano absurdo, o ataque base do Tanatos é baixo. Então, esse aqui já mostra uma interação para quem quiser... Nossa, quando chegar o CR do Tanatos, então, vamos ver como um monstruoso vai ficar o CR do Tanatos. Pode ser um buff interessante aí. Ainda falta chegar o buff da Tex, né? Para a interação com o Poseidon. Estou doido que chega. Quando chegar, vai ter vídeo no canal, vocês estão ligados, né? Eu usando o Tex mais o Poseidon. E, por fim, ele vai aumentar o dano final em 12% de redução de dano de ambos. Ele vai aumentar o dano final em 12% e eu acredito que é redução de dano também em 12%. Tanto do Verônica quanto do Tanatos. Então, se você tiver o Tanatos, ele vai aplicar esse efeito adicional. E eu acho que ele vai ter mais esse 5% aqui, conforme a quantidade de mortos-vivos também. Então, esse efeito aqui, esses três efeitos é com o Tanatos em campo, né? E esse efeito aqui é quando só vincula algum outro aliado, beleza? Então, em resumo, o Verônica é um personagem buff, é um personagem debuff. É um personagem que faz invocações, que combina aí muito com a June. Combina com aquelas builds de Aloni, né? Que quer fazer o Aloni ficar possuído na roda da 1. Então, isso aí facilita demais para o Aloni ficar possuído também. Vai acomodar atacantes aleatórios, que é tipo Afrodite. Vai ficar acertando aí os fantasminhas, Radamantes. Outra coisa ótima do nosso Verônica é que ele vai entrar na casa do Oneiros e da Marechal. Fortalecendo esses dois personagens, mostrando a importância de nós termos o Verônica. E o bom que, tá, ele vai ser meio flop porque ele vai ser A. Mas, pelo menos, ele vai ser fácil de pegar, fácil de estrelar ele. E fácil de upar skill dele para melhorar a casa aqui do Oneiros e da Marechal, que estão precisando bastante, né? Principalmente a Marechal. O Oneiros já mita já com dois. Então, só vai reforçar ainda mais aí a casa do Oneiros. Então, muito bom. Ele deve ser interessante com flor de equinócio, né? Padrãozinho, cano de gêmeos e MDM também, como Cosmo Lendário. Vamos conferir aqui, então, a sua gameplay. Então, vamos lá, desde o início aqui, para vocês verem as animações aqui de inclusão do time. Aqui, ele está sem movimentação ainda aqui. Beleza, aqui movimentou. Agora, vamos ver se eu lembro tudo que ele faz, né? Do texto dele também, mas vamos lá. Então, ele está com um visual bem bacana, cara. Eu gostei demais do visual dele, né? Então, aqui ele deu um ataque básico. Aqui é o debuff dele da... A sede das moscas, tá certo? E toda vez que esse inimigo atacar, ele vai ter aí 7% de vida. Né? Só vamos reparar se o... Se o... Como é que fala? O Verônica, ele vai recuperar a vida após a ação do inimigo, que eu não lembro se ele recuperar a vida. Está vendo que a estrelinha é quem ele buffou. Então, sempre quando o Thanatos está no campo... Olha, vamos ver aqui, ó. Ó, perdeu. Opa, eu não vi se o Verônica recuperou vida. Deixa eu ver se o Verônica vai recuperar a vida. Recuperou vida dos dois ainda, né? Pô, isso aí é muito bom. Esse debuff aqui, ó. Ele vai vir aleatório, caso não tenha o Thanatos. Vai vir com o maior ataque em campo. E se tiver o Thanatos, sempre vai no Thanatos. Ele vai usar o skill 2. Usou aqui. Ele vai fazer a invocação. Fez as duas invocações. Está com o visual do MDM. Eu não sei se vai manter o visual do MDM. Mas aí, o que ele vai fazer aqui nesse skill 2, que eu já esqueci? Ele vai reduzir... Não, né? Ele vai causar 100% de dano cósmico ao inimigo. E seria isso. Ele vai só causar dano mesmo. Após cada ação, é. Ele vai causar dano aos inimigos. E atacou aleatoriamente, como vocês puderam ver também. Não sei se o visual dos fantasmas vai mudar assim que lançar o Verônica, porque eles fazem isso também, né? Aqui eles estão reaproveitando os fantasmas. Aqui está mostrando os buffs também. Para cada fantasma, né? Que tem em campo. Porque aqui é morto-vivo, não é fantasma, né? Então, por isso que eu acho que pode... Pelo menos a paleta de cores pode mudar. Para não ficar igual do MDM. E eles estão nerfados também. Quem tem as moscas, tá? Olha o tanto de mosca que já está aqui, ó. Então, vai recuperar muita vida com os inimigos jogando, né? Então, ele vai usar a skill 3 dele. Que ele vai debuffar o inimigo. E aí, ele vacou mais fantasminhas. Eu não entendi como é que está o debuff aqui, mas enfim. Então, ele aplicou mosca em todo mundo. Está todo mundo aqui nerfado, né? E o buff que ele está apresentando. Que está aí a galera buffada. Então, aqui, ó. Quais que são os buffs, né? Ó, ele vai reduzir o ataque, né? Dos inimigos em 7%. Ele vai absorver ali 7% da vida máxima. Ele vai durar no máximo 7 turnos e tal. E aqui, os buffs que ele vai ter é 5%, né? De ataque para cada um. E já é fixo os 12% para o Thanatos, né? Fora que ele vai recuperar a vida também. Então, ele é um curandeiro também. Só que somente para um aliado. Assim, ele parece ser um personagem que dá para brincar. Tá? Não é de todo mal. Olha lá, ele vai recuperando vida ali. Com o Thanatos vai ficar bem da hora para brincar com o Thanatos. Assim, quando o Oneiros ele ficar com uma quantidade de bônus suficiente para ele realmente ser o maior ataque em jogo. Porque, para quem não sabe, o Oneiros é o que tem o maior ataque no jogo, né? Mas, por causa do bônus, do templo dele, ele não fica com o maior ataque do jogo. Pelo menos, o meu não fica. Então, dá para você pensar. Ah, vou combar com Oneiros. Ah, vou combar com Cannon. Não, Cannon não porque o Fantasma não herda, né? Mas, dá para combar com Sukiyo, por exemplo. Você deixa o Sukiyo com o maior ataque. Então, dá para fazer esses combinhos, assim, com a... com o Verônica. Eu acho aí interessante, interessante. Para ser um classe A, eu acho que ele está bem jogável. Ele vai mostrar aqui um outro time. Ele vai mostrar um outro time. Então, deixa eu só passar aqui para frente para vocês verem. Que ele vai aplicar aqui no Xion. Ele vai ficar procurando, mas aqui tem visualmente, tá vendo? A estrelinha está no Xion. Que tosco, né? E para o Xion. Mas, isso aqui é porque não tem bônus de Cosmos, né? Então, seria isso aí, um pouquinho do Verônica. O que vocês acharam do Verônica? Vocês curtiram ou não curtiram? Para ser um classe A, eu curti. Obviamente, eu gostaria que fosse o classe S. Porque eu gosto muito do personagem. Eu achei ele contra o Money Gold, assim, a luta fantástica. Os efeitos dele também fantásticos. Mas, ele não está com os status tão ruins. Ele não é um personagem de DPS, né? Porque a gente sabe que o DPS de classe A é horrível nesse game. Então, ele pode ser um personagem jogado aí, como está uma Juni. Como está aí, está uma Yuzuhiha. Como está, por exemplo, um Wish, né? Então, é um personagem que pode dar para brincar, né? Eu acredito que dá para brincar, principalmente com o tão roubado que pode vir aí o CR do Thanatos, né? Que deve ser um dos próximos CRs a serem lançados. Ele poderá aí brincar no PVP. Não deve se tornar meta, mas, pelo menos, ele se torna no A. Como eu disse para vocês, agiliza bastante o tempo do Neuris e da Marechal. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver o vídeo do MDM, lá com o combinho da Juni. Também, a build que eu fiz de ficar tancando um tanto de dano, que os inimigos não conseguem causar dano direito, por causa das invocações do MDM. E também ver o vídeo de atualização do servidor chinês e do Global, né? Falando sobre os novos eventos do pavilhão também. Vou deixar nos Cax e também no comentário fixado. Além, no comentário fixado, o vídeo do Cax também. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui!